Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre famosos que poderiam ser irmãos de tão iguais que são. Mas antes te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o like e compartilhe. A cantora Katy Perry e a atriz Zoe de Chanel impressionam o mundo todo pela semelhança. Amigas, a cantora Emanuele Araújo e a atriz Nanda Costa também parecem irmãs. Luisa Valderato e Larissa Aires. Na época de Malhação Seu Lugar no Mundo, de 2015, até mesmo o elenco confundiu Larissa Aires com Luisa Valderato. Tiago Leifert e Mariana Chimenez. Nas redes sociais, os internautas costumam apontar semelhanças entre o ex-apresentador do BBB e a atriz Mariana Chimenez. Rafa Brites e Fernanda Lima. A comparação entre as duas é inevitável, as semelhanças físicas entre as duas já virou motivo de conversas até entre os amigos de Rafa Brites. Isabelle Drummond e Juliana Paiva. Além dos cabelos, as duas têm o mesmo formato dos olhos e rosto. Até na idade as duas combinam, enquanto Isabelle está com 27 anos, Juliana é apenas um ano mais velha. As duas são tão parecidas que poderiam ser irmãs. Tanto Camila Queiroz quanto Bruna Amu têm os cabelos semelhantes, o mesmo tom de pele e uma trajetória bem similar. Bambas começaram como modelo antes de estrear na carreira de atriz. Bruno Ferrari e Joaquim Lopes. Não há como negar, dos dois atores parecem que foram separados na maternidade. Fernanda de Freitas é a cara de Débora Seco. Inclusive, durante muito tempo, as pessoas achavam que ela realmente era a sósia de Débora. No entanto, Fernanda conseguiu trilhar seu próprio caminho no meio artístico. Amigas de longa data, Manu Gavassi e Bruna Marquezine ficaram ainda mais parecidas após as gravações de Deus Salve o Rei, 2018.